Hello, tudo bem? Eu sou a Romy Mien, sócio-fundadora da Outler's Academy, escola de idiomas focada em business English. Nessa videoaula eu trouxe pra vocês uma expressão bem interessante em inglês, que é What it takes, ok? E aí falando rápido acaba virando What it takes, ok? Tenta você, What it takes, ok? Então gruda aqui, What it takes, ok? E aí o que significa What it takes? Se você for tentar traduzir ao pé da letra, o que pega, soa bem estranho, né? Mas não traduz ao pé da letra nesse caso, ok? Então What it takes significa o que é necessário, o que é preciso. E aí você pode perguntar assim, oh, mas e se eu falar What is needed? What is necessary? Daria errado falar assim? Não, não está errado falar assim gramaticalmente. Mas é importante aprender essa expressão, por quê? Porque muita gente fala assim, então se você for para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, lugares onde as pessoas são nativas, elas vão usar essa expressão em vez do que What is necessary, for example. Então é importante você aprender para você entender o que as pessoas estão falando, tanto falado quanto se você estiver lendo algum artigo, algum texto que use essa expressão What it takes e também para você parecer mais natural para eles, ok? Então é bem importante aprender expressões por causa disso, ok? Então What it takes, o que é necessário, o que é preciso. Então, por exemplo, do you know what it takes to build a successful brand? Ou seja, você sabe o que é preciso, o que é necessário para construir uma marca de sucesso? Outro exemplo, she has what it takes to be a great leader. Ou seja, ela tem o que é necessário para ser uma grande líder. Mais um exemplo, I have what it takes to thrive in this position. Ou seja, eu tenho o que é preciso, o que é necessário para ter sucesso nessa posição, ok? Então você pode falar isso numa entrevista, por exemplo, para convencer o recrutador a te contratar. E aí finalmente, agora vamos lá, mais uma musiquinha. A música que eu cantei no outro vídeo fez bastante sucesso, não espantou ninguém, graças a Deus. Então, também tem a música do A.R. Smith, que ele canta Tell me what it takes to let you go. Ou seja, me conte o que é necessário para deixar você partir. Então, nesse caso, ele teve a mulher, largou ele por outro cara, então ele quer tentar esquecer a mulher. Por isso que ele canta Tell me what it takes to let you go. E aí depois canta Tell me how the pain's supposed to go. Ai, meu Deus, de novo, eu morro de vergonha, pessoal. Vocês me digam se está bom ou não, ok? Que eu paro de cantar, se vocês detestarem. Mas aí para vocês entenderem, escutarem melhor a música, põe no Google, põe no Spotify, what it takes, ok? Então, what it takes, esse é o nome da música do A.R. Smith, ok? Depois, me contem se conheciam já essa música. Espero não tê-la estragado para vocês, ok? Escutam a original que é muito melhor do que a minha cantoria, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se gostou, lembre-se, inscreva-se no nosso canal no YouTube, é Outliers Academy. E ative o sininho também, para ser o primeiro, a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. E aproveite para assistir os anteriores, que eventualmente você perdeu. Tem muito conteúdo legal de inglês e carreira. Te convido também para acessar o nosso site Outliers.com.br Outliers.com.br Para conhecer os cursos e os serviços que oferecemos. Quem sabe um deles não é o que você precisava para dar aquela guinada na sua carreira. Hoje em dia, em inglês, é importante em todas as áreas e todos os níveis hierárquicos, não é mesmo? Eu e a minha equipe ficaremos muito felizes em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye bye!